Fala galera! Ó, o Tudo Gostoso me desafiou a fazer um bolo de cenoura. Mas e aí, qual que é o desafio? Porque eu sei que bolo de cenoura é o carro-chefe de Tudo Gostoso. Qual é o desafio, produção? É um bolo de cenoura no formato de cenoura. Então aqui, desafio dado é desafio aceito. Bora fazer! Vamos colocar a cenoura, uma xícara de óleo, três ovos, o açúcar e bater por três minutinhos. Agora despeja misturando uma tigela e coloque as duas xícaras de farinha de trigo bem peneirada. Com tudo bem homogêneo, por final adicione uma colher de sopa de fermento e misture novamente. Agora com a massa já finalizada, a gente vai colocar em uma forminha maravilhosa no formato de cenoura já untada. O bolo vai assar por 40 minutinhos a 180 graus. Vamos preparar nossa calda maravilhosa. Açúcar, chocolate em pó e manteiga. Leite e misture bem até ficar nessa consistência aqui ó. E agora é só colocar sobre o bolo de cenoura e tá tudo pronto. Gente, isso valeu tudo! Bolo de cenoura, tudo gostoso e referência ainda por cima, valeu tudo, tá sensacional. Então faça aí e comenta pra gente aqui. Tchau! 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 Tchau!